e fala galerinha do youtube quem que fala é o cristo de palmas hoje virou o blog só que hoje é do o elevador possuído mal assombrado sei lá o elevador do mal mal assombrado e isso aqui são as coisas que vai aparecer lá é uma coisa que eu e pai e vai é furei eu gosto de furei é o Hulk é o Hulk não é o cara de azul então vamos ver aqui vou até baixar aqui no celular gente a gente lembrando se você gosta do meu vídeo deus gostei e não se esqueça de se inscrever certo e também ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo legal como esse então é melhor deixar de enrolação bora logo para o vídeo para ficar aqui mais legal e vamos investigar esse furei aqui a pegada é barril vamos ver acho que vou usar essa tela aqui gente eu acho que essa música é do jeff the killer ou é do slender man slender man ou é a música do slender man gente você vai ver parece um natal slender man slender man parece muito tudo na samara eu gosto de apaixonado deus é mais essa minha moeda ladrão isso é o meu Deus do céu que mulher feia mulher feia da ucrã mano gente tô me um susto aqui agora olha como o boneco tá tá muito medroso meu boneco você virou muito bem gente ela tá aqui velho ela tá aqui mano cadê ela cadê ela cadê ela só me dá um susto mas cadê ela o chico é o poço não me esperem aí ai você foi ele de novo se vocês ouviram um barulho de tipo de bebê gente é por causa de uma maçãzinha assassina aí Que vai vir agora É, tu vai ver o tão de Happy, happy Happy World, eu acho Não, gente, é o qual Qual, vixi, é ela Ah, não, é aqui da onde ela vem Não, gente, ali é da onde ela vem Não é daqui não, é dali, ó Da hora que eu entrei ali, do nada, ela já veio aqui É através da parede É o corredor dela, ela ali Vai lá, peladão Olha a foto dela Quando ela era, gente, normal aí, ó Era ela, aí, normal Ela já sabia isso Olha ela ali, olha aqui, olha aqui Oi Oi, não me mata Vai lá, tirar um da Ai, meu Deus, não é ela, não Ai, meu Deus, socorro Denizinho Entra aqui, logo Epa, sai, sai, sai Eu quero subir também, hein, cara Tá muito proteger você Aí, aí, aí Quem quer subir aqui, sobe Quem quer subir aqui, sobe Bob Esponja? Bob Esponja Eu quero dar muito lado, não tem nada na cara Venha Que eu te dou Eu quero você Pode vir, Bob Esponja Pode vir E toma, 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 toma Toma, 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 toma Estão acertando ele Ai, morri Gente, está muito difícil Estão vindo, né Olha como está a dificuldade Meu irmão Aqui, aí tinha coisa Não é Jason Aliás, Samara Oi, Bob Esponja Bob Esponja, calça cadrada Bob Esponja, calça cadrada Ele é muito mais rápido Do que o Lula Músculo Reverso, gente Tem um Lula Músculo Que é assassino Eu já vi Eu nem estava gravando Tem o Simqx Jason Epa Isso me dá um impulso Me dá um impulso Me dá um impulso E eu Ah, pego minha cabeça Para usar como escada Qual é, qual é, qual é Jeff The Killer Oh, velho Alguém me ajuda aqui, cara Isso, isso Valeu, valeu Mano, cara Ai, valeu, valeu Olha, eu quero fazer A mesma pegada aqui, meu Só com muito sapato E a cara Olha que cara Mais feio, gente Cai logo aí Você, mulher Cai aí também Cai logo aí Olha logo aí Gente Ai, ele está me dando facada Vai, vai Ele vai me usando frango Ainda bem que ele não aparece na tela, né O bom que ele não aparece na tela Deixa eu ver como está a minha visão aqui Deixa eu pular Só fiquei com medo já Estou com medo Perdão Ah, não, velho Ainda ele está aqui Ele está aqui ainda Olha, me ajuda Deve ser Jeff The Killer Oh, Jeff The Killer Qual o nome dele? Esqueci Fuere Fuere, 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 fuere Eu gosto do fuere Eu quero Fuere Estou imitando a minha pegada Está imitando Toda hora Muda o sapato Eu enfio a cara No rosto Ah, não Ela gosta Não, ela não gosta Não, ela não gosta Ela não gosta Não Vou baixar, gente Ela grita Ela grita Ela grita Ela grita Ai, meu Deus Slenderman Slenderman Se afasta Se afasta Esqueci Já vi esse inquilito Em todos os lugares Sai De terror Do Slender Que um dos Lenders Mata a menina Mulher A galera A gente Assim Todos Mano Está aparecendo Seu monjas Ali Sergipe Não vejo a hora Qual é Que seja Fuere 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 Ou Slenderman Slenderman Ou Slenderman Ou Jeff The Killer Ou Fuere Não sei Fuere 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 Rek 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 Não Rek Não Ele aparece na tela Ele é mais assustador Apareceu na tela Gente Por favor Me dá impulso aqui Velho Ele vai matar Ele é mais assustador Apareceu na tela Cara Cara me ajuda Mano Me desculpa Por ter falado Que você é imitoso Por favor Me ajuda Velho Apareceu na tela Gente Ele aparece na tela É o pior de todos Aí Tô salvo Ele é um esqueletão Vou ficar aqui Protegido Vai 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 Vamos Vamos Esse cara Mostrou para ele Ei Ele é barril Não Mas com Ainda chega Estou com ele Ai Meu Deus Ele está lá Ele está lá Certo Na porta Meu Deus Ele Ele Eledevelop Ele explana Ele eu sou fã cara só me deu uma me deu uma gente cara não acredito não acabou toma ai Não é uma gente É inclusive de pingaos Filho, abonha, pipoca Olha o ponte de jacapel Então gente, vai ser Tchau Tchau